Só lançamento né, exclusividade é aqui ó, funk da quebrada, pesado, pesado, pesado Mais um dia clareou, e eu não sei pra onde eu vou As amiga me chamam, já vou, o destino é pra eu já tô Mais um dia clareou, e eu não sei pra onde eu vou As amiga me chamam, já vou, o destino é pra eu já tô Mais um dia clareou, nem acordei chapado, perdido louco na praia Meu celular tocando com as ligações das paradas Tô perturbado, assim não perturbando o pezinho do local da casa Eu tô na bagada, me encosta casgata Eu tô na bagada, me encosta casgata Me encosta casgata, que hoje tá em fumaça Hoje tem a gandaia, de manhã até a madrugada É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Mais um dia clareou, e eu não sei pra onde eu vou As amiga me chamam, já vou, o destino é pra eu já tô Mais um dia clareou, e eu não sei pra onde eu vou As amiga me chamam, já vou, o destino é pra eu já tô Mais um dia clareou, nem acordei chapado, perdido louco na praia Meu celular tocando com as ligações das paradas Tô perturbado, assim não perturbando o pezinho do local da casa Eu tô na bagada, me encosta casgata Eu tô na bagada, me encosta casgata Me encosta casgata, que hoje tá em fumaça Hoje tem a gandaia, de manhã até a madrugada Foren got'em Foren got'em Tchau, tchau.